Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vocês vão ver Thaís e Biel indo para o ensaio e na porta do ensaio vai estar os fãs lá, ela nem esperava por isso gente, ela vai ficar muito feliz. Mas antes de conferir o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário e bora para o vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau, meus amores! Fica com Deus! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!